Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Luto News, no vídeo de hoje temos uma triste notícia, mas antes de qualquer coisa peço que inscreva-se e deixe seu like, obrigada. Infelizmente, querida no auge que tinha o sonho de ser mãe, teve sua vida interrompida, após doença grave do momento levá-la. Ela foi mais uma vítima do terrível mosquito que está assustando o Brasil inteiro. A informação é que a querida estava com sintomas da doença, e como estava grávida de 8 meses, precisou fazer o parto às pressas. Devido a estar com dengue e uma pneumonia que também havia sido diagnosticada, ela não resistiu às complicações das doenças, vindo a falecer. O bebê também, infelizmente, não resistiu, por conta de ter nascido prematuro. Estamos falando de Erika Campos, de apenas 25 anos. Ela morreu em Londrina, no Paraná. Que Deus possa confortar todos os seus familiares e amigos. Descanse em paz, Erika Campos.